Música Fala meus amores, AKL TV, Granfino Produções Estou aqui, terceiro domingo da segunda etapa da procura do quinto elemento Quem será aí, hein? Quem será que vai pra mansão? Mas peraí, cadê o Júnior? Aonde que o Júnior está? Estou aqui, estou aqui com o Rodrigo, ele é de Limeira, vai cantar funk, putaria Chegou aqui 10 horas da noite ontem, é isso aí? É isso aí Está aqui desde que hora? Desde que 10 horas da noite estou aí, mas não vim pra cá direto não Fui ali e já voltou No famoso Elipa, satisfação total, conheceu o fluxo aí, o mais falado do Brasil, né? Veio direto da curtição então Fluxo pra KL, tá ligado? Quer dar uma aquecida aí na voz, soltando uma palhinha pra gente? Daquele jeito Manda aí Hum, tá muito bom Hum, não para que tá legal Ela lambeu, ela deu beijo Luiz, cicatriz MC Ah, cicatriz é por causa disso aqui, dá o closezinho, ó lá Que negócio foi isso aí? Cachorro, mano Fui beijar o cachorro, não sabia beijar Mas zoeira, eu tô brincando O menino foi beijar o cachorro? Nada, eu tinha 4 anos de idade, o cachorro me mordeu Mas graças a isso virou cicatriz MC Chegou que horas? Cheguei 8 horas da manhã 8 da matina, mas você me falou que foi a se tentar ou te assaltar Pelo menos histórias já tem É, pelo menos histórias a tempo Se passar, pelo menos tem a história pra contar Você viu de onde, velho? Do Grajaú, Zona Sul Me explica uma coisa, por que é uma flor aí no meio perdido do rosto? É que isso daqui é um trevo? É um trevo? Por que é um trevo? É pra dar sorte Ah, sei lá Resolviu fazer um trevo e fez, entendeu? Tu sabe que vai cantar hoje aqui então? Sei, pô Ah, pensei que ia falar sei lá É Um estilo desse aqui é todo rasgado Rasgado é onde? Todo negócio lá, tu vem da onde? Do Rio Do Rio, gente Carioca Carioca Chegou quando? Hoje de manhã Quanto tempo de viagem? 6 horas Tá desanimado, velho? Tá sem energia? Não, tem que ter energia Chegou aqui, caralho Esse é o sonho, não é? Tem que estar com energia Tem que ter presença Vou entrevistar você, mas não que você tá muito desanimado Vem pra cá, você Opa Como? MC Preitinho da ZN MC Preitinho Da ZN E aí? Tava animado ali, pula Bora, pula, sai do chão aqui A KL Produtora Vai cantar o que hoje aí? Eu? Vou cantar dançante Daquele jeito Dançante? Como é que é um fangu Mais ou menos assim, ó O Pretinho tá mandando E elas não vai parar O Pretinho tá mandando E elas não vai parar Vitinho ZK Vitinho ZK O quê? Vitinho ZK Vitinho ZK Você vai cantar o que aí hoje? Putaria Putaria Demorou pra falar Pensou em outro estilo, então? Também Também? Vai cantar o que além de putaria? Ao som do paredão Que a novinha se incomoda É mais que obrigação Porque o nosso bonde é foda Aqui não tem moleque Também não tem otário A nossa obrigação É só te empurrar o saco Chegou que horas aqui? Ai, cheguei aqui Eram umas nove e pouca Tá preparado? Sempre estou E tu? Conte suas histórias, vê de onde? Lá da Moca, Zona Leste MC o quê? MC da Vinha Da Vinha? E vai cantar o quê? Da Vinha? Prous Don Juan, né? Que se acha os pá Que gosta de iludir Nós também sabemos iludir, né? Então vai, dá um troco aí Prous Don Juan Vamos dar uma palhinha Saindo de casa Toda perfumada Toda trajada Naquele pique Subi em cima Da R1 Os novinhos Olhou e chamou Pro convite Cara de princesa Toda delicada Mas aqui é mente blindada Eu estou aqui Com o nosso querido Tuca Ele vai explicar Mais ou menos Qual que é esse tapa O que está acontecendo Esses banners Vamos mostrar os banners Aqui pro pessoal Eu sou fotógrafo Responsável por Fazer uma imagem deles Não é desse momento MC dos concorrentes Para esse banners Exatamente O momento importante Da vida deles A gente quer ter Pelo menos uma fotografia Então a gente faz Aqui basicamente Três fotografias Uma com o banner Da KL A outra com o banner Da Grafino Produções Faz o MC com isso No fundo Essas fotos Depois a gente Manda pra eles Com o registro Depois a gente faz Uma foto aqui Com o fundo neutro A gente vai depois Tentar juntar Todas essas fotos E ao final A gente vai ter Uma galeria De MCs Que é de quase 200 Uma grande exposição Então com todos Os participantes Do fundo elemento É, a gente tá querendo Como que juntar Todas essas fotos Porque é um momento Raro que a gente vai ter De ter Imagina você Quase 200 Todos juntos Vai ser uma Uma reunião Super interessante E pra esse trabalho Tem aqui Tem as fichas Com autorização O uso de imagem Eles já preencheram É uma ficha De autorização Do uso de imagem Mas também temos O contato deles O nome completo O nome artístico Telefônico A gente vai ter contato Com ele É um bom pessoal Pra ver aqui Galera Música 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 Olha só onde a gente veio parar No final da fila Quem que é o último Eu quero saber Quem que é o último Tá uma bagunça Aqui Tá uma bagunça Quem que é o último Alguém levantou a mão lá Você que é o último Então vamos lá Ó o bonezinho dele Gente Que lindo Que lindo Que lindo Você que fala o nome dele Ele não sabe falar não É Música 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 Fogaram junto, entendeu? E canta o quê? É ostentação e putaria. Ostentação e putaria. Então, tá com força, viu, porque... Ó a fila, olha o tamanho da fila. Ó, tem que tá... Chegou aqui, ó. Chegou aqui, seis horas. Seis horas da manhã e tá na última da fila? Como é que é isso? Me explica. Eu quero ficar o máximo tempo aqui, né, que amanhã volta a rotina. É, ah, entendi. Vocês voltam quando pra lá? Hoje mesmo. Hoje mesmo. Ele chegou cedo aqui, poderia já ter feito lá a audição, mas não. Eles querem estar aqui até o último momento pra poder presenciar tudo. Aham. Então, solta um pouco da voz aí. Nós somos moleque do crime que quer dinheiro e corre atrás. Nunca perdemos só uma batalha porque nosso bonde é capaz. Calma importado, relógio no pulso. MC o quê? Dick Vigarista, paixa. Tá inspirado no Bin Laden? Não, paixa. Tô inspirado no Dick Vigarista Corrida Maluca. Ah, Dick Vigarista. De onde cê é, velho? Zona Leste e Guaraná, parça. Jardim Roublu, Jardim Nazaré, é o brejão. Tamo junto. Vai cantar o quê aí pra galera? Vou cantar uma aceitação de leve. Eu canto putaria, mas vou cantar uma aceitação. Dá uma palhinha, então. Na antiga ela nem dava bola. Na disapela chora em prora. Quando vê os Vida Louca na porta da sua escola. E agora o mundo girou. Que a vida mudou também. Os menorzinhos Vida Louca. Conta só as notas de cem. É muito nosso trabalho aí, tá ligado? Fortalece nós aí. Dá uma compartilhada no nosso novo clipe da Quinzena Maluca. E quando ela fica na brisa, ela chama as amigas pra sentar na pica. Ó, quando ela fica na brisa, ela chama as amigas pra sentar na pica. Formou a putaria, formou a putaria. Sabe o que aconteceu? Por quê? Ela ficou loucona, ainda chamou as amigas. Nós chegamos a turma Utuana. É o MC Cutuca da cidade de Anápolis, estado de Goiás. Daquele jeito. Presente no dia. Então, eu já tenho uns 15 dias que eu tô em São Paulo, tô fechando aí com os meninos fazendo um showzinho, me divulgando, aproveitando a oportunidade pra tá me divulgando, entendeu? Mas já tem uns 15 dias que eu estou aqui. MC Garotinho, solta aí a voz pra nós. Eu empino o pipi também, jogo bola, gosto de cantar o funk também. Pra escola, levo a vida sorrindo e o meu jeito é assim. Ganhador confiante porque Jesus é por mim. É o MC garoto, moleque só de 10 anos, mas tu pode ter certeza do que eu tô falando. O papai e a mamãe eu sempre vou respeitar, e quando eu crescer, eles eu vou ajudar. Vem de onde? Vem de São Mateus. São Mateus, ok. Quer dar uma palhinha aí pra nós? Manda aí. Bora lá. A culpa não é minha se eu tenho o que elas querem. A culpa não é nossa se nós tá de Santa Fé. Tô com chão dona Tassi, hoje a festa é de quem quer. Camarote fechado e rodeado de mulher, então vai. A culpa não é minha se eu tenho o que elas querem. A culpa não é nossa se nós tá de Santa Fé. Tô com chão dona Tassi, hoje a festa é de quem quer. Camarote fechado e rodeado de mulher. Olha, achei um MC bem diferente aqui na fila. Diferente porque, olha, os anéis do moço. Anéis em tudo que é dedo, gente. Tem MC o quê? MC Bian. Canta o quê aí? Canta cutaria, sustentação. Que mandar a gente tá cantando, entendeu? Que mandar tá cantando. Que mandar tá cantando. Olha ele descendo aí, todo confiante. Acho que ele foi bem, rapaz. Vamos perguntar, como é que tá o clima lá em cima? Como é que foi? Tá tenso, hein? Tá tenso, mas nós tá sempre mantendo a calma, né? E vamos em busca do sonho aí. Só tenho a agradecer a vocês da KL Produtora, a Grafino Produções. Mó satisfação, 100% humildade. Da hora, o jurado deu uma atenção, deu umas dicas da hora aí. E vamos que vamos. Conta aí, que tipo de dica? Ah, deu várias dicas. Tipo de voz, tá ligado? De saber respirar e pá. No momento certo, né? E você foi bem? Tá confiante? Confiante, graças a Deus. Então é isso aí. Boa sorte. Boa sorte. Ele tá bem animado, hein, gente? Tá bem animado. O negócio lá foi... Pancada. É assim, ó. É a KL e a Grafino. Confiante? Muito, muito confiante. É Deus primeiramente. E os jurados falaram. Jurados falou que eu sou muito alegre, animado, soltou, pá. Deu uma opinião lá da minha música, a primeira que eu cantei. A segunda ele falou que tava bom, então vamos que vamos. É fé em Deus e é tudo isso. Boa sorte. Obrigado. Tá vindo mais um aí. Chega aí, rapaz. Vamos ver como é que foi. Altas emoções. Conta aí, MC. Então, fiquei um pouco tenso lá, tá ligado? Porque na hora dá uma pressão foda. Mas tá tranquilo. Eu acho que eu fui bem e é isso aí. Eu só tenho a agradecer à KL Produtora e à Grafino Produções. Você teve alguma dica aí, especial? Não, eles não deram dica, não. MC o que você? MC Andrezinho, de Três Lagos, Mato Grosso do Sul. De longe, hein? Tá vendo? Isso que é. Quando você quer conquistar um sonho, tem que fazer igual ele. Boa sorte, irmão. Valeu. E aí, como é que foi lá? Sem palavras. Tipo, atendimento no grau, jurado, sem palavras, tá ligado? Não satisfação, super elemento, pô. Tá confiante? Confiante, agora é só esperar, tá ligado? Aí, boa sorte, então. Valeu. Como é que foi lá? Na acuridade. Ficou tenso não na frente do jurado? Não, não. Ficou sossegado. Foi bem? Tá confiante? Tô confiante. Eu acho que eu tô aí, hein? Terceira etapa, então, tá aqui. É lá na mansão. Vai? Eu acho que é na mansão, não sei. Eu vou tá lá, então. O lugar que for a terceira fase, eu vou tá lá. Então é isso aí, boa sorte. Finalizamos aqui mais um dia da audição. É, rapaziada. O quinto elemento não para. Esse mega, né? Esse mega estrutura, esse mega reality aí. Tá prometendo. Em breve vocês vão conferir, depois dessa etapa, tem a mansão aí, né, Júnior? É, a mansão promete, hein, galera? Eu espero que tenha bastante MC, né? Mulher, MC mulher, porque senão vai dar um monte de macho naquela mansão, não vai dar certo. Aqui o símbolo da Granfino, grande parceira, KL e Granfino Produções, juntas, uma só. E encerramos esse domingo. Domingo que vem tem mais. Por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aqui, ó, não sei onde quer, curte, comenta aí. Tchau, tchau, tchau.